Família Atostolo Recim e Aldeia Rembor, posto administrativo Manatuto Vila, segunda-feira, acesso à energia elétrica. E te acompanha muito. Família Atostolo Recim e Aldeia Rembor, posto administrativo Manatuto Vila, acesso à energia elétrica, a fã em linha de distribuição, reta em estragos sociais e desastres naturais, e o início de fulano de abril. O anir a observação e manutenção, linha de eletricidade, e a Aldeia Rembor, terça-feira, presidente da eletricidade Timor-Leste, empresa público, para o da Silva reconhecer o processo de recuperação de energia e eletricidade, o cliente atrasa, quase fulano rua, também recursos no equipamento deslimitado. E a tarde, então, quase fulano rua, também técnico, era o nosso centro. Segundo, tem facilidade de manutenção, então, distribuiu bem a parte. E não é só me acontece, identifica, resistem 30 e tal, 34 locais, que fazem em linha de estragos, e inclui reembol. A maneira que nós temos esforço tomar, unir capacidade de obteir, reforço nega eletrônica, e fazer normalizar e empate muito. Chefe Aldeirembor, Tomás Molaes Suárez agradece o atendimento da equipe da TLP por dissolução da preocupação que a comunidade enfrenta. A comunidade organiza a comunidade, a comunidade organiza a minas cidades, o serviço a muito recupera a eletricidade nacional do município de Manacu. A minha cidades, a equipa para atuadar a minha eletricidade para a minha reta na cidad. Obrigado.